Olha só pessoal, a CVM intimou a corretora Mercado Bitcoin a prestar aí alguns esclarecimentos E agora a coisa pode ficar feia dependendo do que acontecer, tá? Vamos comentar a respeito disso Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto Desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece Deixa aquele like pra você avisar pro algoritmo Que o que a gente produz aqui é algo útil, algo que tem alguma serventia pra você E você me ajuda também bastante O primeiro link na descrição será referente a Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade, tá? Tendo dito isso, eu tenho que contar um negócio pra vocês sobre essa notícia aqui, tá? Sobre essa informação A Mercado Bitcoin, ela é uma corretora que faz parte do mesmo grupo De um portal de notícias Chamado Portal do Bitcoin, tá? Pra ser sincero, eu não sei se é o mesmo grupo de empresas Que está sob o guarda-chuva de uma empresa maior Ou se diretamente o Portal do Bitcoin é da Mercado Bitcoin Eu não sei te dizer Mas existe uma conexão muito forte entre as duas empresas E o que acontece é que a Mercado Bitcoin faz parte de uma instituição chamada AB Cripto, tá? A AB Cripto, ela se declara como a voz da criptoeconomia no Brasil A AB Cripto tem por associados A Foxbit, Mercado Bitcoin, Nova DAX E todas essas empresas que você está vendo aqui Em vários momentos, eles realizaram, tá? Essas que são empresas que vivem a partir de renda oriunda de serviços prestados a criptoentusiastas Criptoentusiasta, o cara que gosta de criptomoeda Que normalmente tem ideais libertários Então eles ganham dinheiro em cima dos libertários Mais ou menos isso, tá? A ideia Esses caras então que ganham dinheiro em cima disso Ou seja, libertário é o cara que é totalmente contra o Estado Eles criaram uma instituição que não tem muita serventia E no fim das contas, tudo que eles fazem é ficar denunciando os outros Pro Estado Pera aí, vocês ganham dinheiro de quem não gosta do Estado E ao mesmo tempo, estão ali puxando o saco do Estado É mais ou menos isso que a chamada ABCrypto faz Então, ABCrypto, Mercado Bitcoin Próxima conexão Então a gente volta aqui ao Portal do Bitcoin Então o Portal do Bitcoin tem essa conexão Agora vamos procurar aqui a matéria da CVM E eu vou ser bem sério com vocês Hoje cedo eu tive a impressão de ter lido essa matéria aqui no Portal do Bitcoin Pode ser loucura minha Pode ser que eu esteja louco Ok, pode acontecer, né? As pessoas vão ficando doidas Mas eu tive a impressão de ter lido uma matéria sobre isso aqui No próprio Portal do Bitcoin Né? Que é do mesmo grupo Só que por acaso eu fui procurar aqui de novo Não achei mais a matéria Posso ter lido em outro site E ter confundido Pode acontecer Né? Vou até dar um Ctrl F aqui Escrever CVM Não tem nada Vamos até rolar aqui pra baixo Não tem nada CVM aqui Vamos colocar Mercado Bitcoin Mercado Bitcoin É um negócio nada a ver que tá aparecendo aqui Não tem Tá? Então Ou eu me enganei Ou eles correram pra apagar a notícia Eu realmente Cara Pode ser que eu tenha me enganado mesmo Tá? Mas então Se realmente eu me enganei Significa que algum estagiário lá fez caquinha Tá? Publicou um negócio sem perguntar antes E não era pra ter falado do assunto Agora Se de repente a matéria não saiu Então Ou é porque eles estão escrevendo aí na matéria E logo logo vai sair Ou é porque Quando tá falando de uma empresa que tem uma conexão com o próprio portal Aí a gente não comenta assuntos ruins Tá? Pode ser isso também Né? Porque assim Quando é pra falar da Binance Eu denunciei a Binance Eles são os primeiros Ó Binance não sei o que Binance, 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 Binance É o tempo todo Binance E batendo nas corretoras Principalmente as internacionais Por quê? Porque eles cagam de medo das corretoras internacionais Porque as corretoras internacionais Eles tem mais grana pra investir Eles tem mais volume É bem mais... Até a gente que trabalha às vezes como influência Consegue divulgar melhor as corretoras internacionais Cara, na boa Corretora nacional Eu divulgo Até divulgo Mas é assim Como referência É bem mais difícil você trabalhar Porque daí Você precisa comprovar que a pessoa tá entrando lá pelo seu link E tudo E muitas vezes a corretora internacional não é tão atrativa assim Né? Então eu prefiro Trabalhar com a Binance A Binance não tá me pagando pra eu falar dela Mas ao mesmo tempo Tem o link E quando você entra no link Você vai ter acesso ao desconto lá E no fim das contas Eu ganho uma porcentagem do que Das taxas Do que você pagar em taxa, né? Só que pra ser bem sincero Até isso tá um pouco difícil pra mim Porque a Binance zerou um monte de taxa lá na plataforma Eles tão dando aí Bônus de até 100 dólares Pra quem faz o cadastro E daí Isso sai da minha parte Tá? Basicamente isso, né? Então eles tão dando um monte de bônus lá Então pra mim Dinheiro mesmo Em relação a referência Não tá entrando quase nada E eu não tô reclamando aqui Tô só explicando a situação Não entendo como reclamação E também acho que o portal do Bitcoin Tá no direito deles De não tocar no assunto, cara Se de repente é alguém da minha família Que tá tendo um problema Talvez eu prefira não Não fazer vídeo a respeito Né? Quem sabe? Mas olha aqui Então a CVM Acabou de intimar O mercado Bitcoin A prestar esclarecimento Sobre um token de renda fixa Que eles oferecem Que é um negócio Que tá dando aí 18% de lucro ao ano Eu vou ler aqui a matéria E a gente vai comentar Quais são as possíveis implicações disso Então, ó A Comissão de Valores Mobiliários Intimou a Exchange de Crypto Mais no mercado Bitcoin A prestar esclarecimento Sobre uma modalidade de investimento Baseada em tokens de renda fixa Que é oferecida pela empresa Em sua plataforma de negociação Os ativos são oferecidos Em uma seção denominada Tokens Na plataforma do MB E oferece uma espécie de investimento Em renda fixa digital Atrelada a ativos Que supostamente oferecem Baixo risco e alto rendimento Como, por exemplo Algumas modalidades de consórcio Precatórios Recebíveis E contratos de comercialização De energia elétrica De acordo com o ofício Enviado pela CVM Ao mercado Bitcoin A Exchange deverá informar A CVM O valor captado Por esses produtos De investimento Desde janeiro de 2020 Encaminhar uma relação Na qual Sejam identificados Todos os investidores Que adquiriram Os tokens de renda fixa Comercializados Pela empresa E como foram feitos Os aportes A CVM Pede ainda Que o MB O mercado Bitcoin Informe Se pretende manter Ativo Os serviços De comercialização Desta classe Específica De ativos digitais A CVM Informa Que o MB Pode sofrer Ações cautelares Caso sejam Verificadas irregularidades Nas ofertas Do token De renda fixa A cada lançamento Que fazemos Tem se mostrado Como uma opção De investimento Em um cenário Econômico Pouco propício Para outras Classes de ativos Nossos tokens Deixam de lado A volatilidade Inerente Das criptomoedas E ao mesmo tempo Rendem mais Do que um ativo Clássico Do mercado Tradicional Além disso Há benefício Fiscal E facilidade Na compra e venda E daí Por fim O mercado Bitcoin Respondeu A CVM E a resposta Foi a seguinte Em relação Aos chamados Non-security tokens Tokens Que não representam Valores imobiliários Tomamos os devidos Cuidados Para não infringir O campo de atuação De entidades autorizadas Inclusive Consultando previamente O regulador Sobre a estrutura Usada Para comercialização De tais tokens No início De nossas operações Isso lá Em 2020 Tá Então vamos lá Gente A mercado Bitcoin É uma corretora ruim Não vale a pena É para pular fora Da mercado Bitcoin Não é isso Que eu estou dizendo O serviço deles Presta O serviço deles Funciona E não é bom Mocismo da minha parte Aquela história de Ah Primeiro você fala bem Para depois colocar Uma vírgula E falar Mas Eles Não Não é isso Cara De verdade Eu acredito que A mercado Bitcoin É uma corretora Muito boa mesmo E o meu problema Aliás Não é meu problema Mas o que Me desagrada neles É só em relação A postura A postura E esse negócio De abrir cripto Querer Regulamentação Então eu sei que a Binance Eu sei que a Binance Também quer Óbvio Isso também Me desagrada Na Binance E eu vejo Que amanhã Ou depois A Binance Talvez Entre aí Para abrir cripto Também Pode ser que aconteça Cara Por que não Também não põe minha mão No fogo No fogo No fogo Por empresa Nenhuma Mas a questão Em torno disso É que Primeiro A gente viu Atlas Quantum A gente viu Unique Forex E várias empresas Recebendo Esse mesmo aviso Da CVM E a empresa Simplesmente Murchou Quebrou Sumiu Sumiu do mapa Grupo Bitcoin Banco Então o mercado Bitcoin está correndo O mesmo risco Sinceramente Eu acredito Que não Eu não analisei Esse produto Aí a fundo Mas eu Particularmente Não consigo acreditar Nesse momento Que eles estejam Realizando Algo Em estrutura Piramidal Ou seja Algo que dependa Da entrada De novas pessoas Para então Os que já estavam No processo Receberem dinheiro Eu não acredito Que seja isso E a CVM Também De primeiro momento Não está falando Nada nesse sentido Eles querem Só entender Questões De regulamentação Agora Algo que eu estou Achando meio bosta Por parte da CVM É o seguinte Se a mercado Bitcoin Realmente Consultou Os órgãos Regulamentadores Antes de lançar Essa bodega Isso significa Que estamos Apenas diante De uma pura Lacração Estatal Um absurdo E uma atitude Nojenta Uma atitude Realmente Nojenta Por parte da CVM Por que? Não adianta nada Ter o órgão Regulamentador lá Você consulta Para depois O órgão Regulamentador Chegar e falar Ah, mas veja bem Não, não tem veja bem Mano Você já Você não falou nada Quando era para falar E agora você vem Querer contar a história Então assim Eu não sei Onde que está o erro Aí nessa situação Mas com certeza Alguma coisa está Errada Porque uma empresa No Brasil Normalmente Quando vai trabalhar Com o dinheiro De terceiros Ela tem que Conversar com a CVM E tem dois tipos De conversa Que se tem com a CVM A primeira conversa É solicitando A autorização Para funcionamento A segunda conversa É se você acredita Que não faz parte Do Da atuação Da CVM Aquilo lá Da reglamentação Da CVM O que você vai fazer Então você tem que solicitar Uma dispensa De atuação da CVM Eles estão falando Que eles chegaram A fazer uma consulta Ó, olha aqui Exatamente como eles disseram Inclusive Consultando Previamente O regulador Sobre a estrutura Usada Para comercialização De tais tokens No início Das operações Em 2020 Então Não tem como saber Exatamente onde Isso daqui vai dar Mas tem algo Muito errado Ou a mercado Bitcoin mentiu Nesse ponto aqui Ou a própria CVM Está mentindo Então entre escolher Se for para escolher Entre governo Instituição privada Eu vou na instituição Privada Cara, na boa Mas vamos ver O que dá isso aqui Tá, então Inscreva-se aí no canal Ative o sino das notificações Deixa aquele like E até mais